Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, troco, eu vim aqui no outro servidor, galera, a ajudar os piatinosos aqui a raidar a base da medalha, troco. Na verdade, a gente tá não, né? Que eles jogam bem aí. E tem bastante bomba, né? Tem a tal da Ciclonita, né? Eu vou jogar pela primeira vez com a famosa Ciclonita, galera. Aí na raidar uma base, né? Essa base aqui, pelo que eles falaram, os caras que pegaram a medalha, galera, que eram os hackers, doou a base pra esse cara aqui. Eu não sei se ele joga solo ou sei lá o que ele joga aqui, como é que esse cara joga. Mas alguém acho que doou a medalha pra esse cara aqui, troco. Vamos quebrar o carro desse cara aqui já. Eles estão na outra base lá, se não me engano, eles estão tentando raidar a outra base, troco. Aí não tem ninguém aqui, né? E tem um hack, galera, que entrou agora aqui no jogo também, no servidor. Um hack muito apelão, galera. É o mais apelão que eu já vi até agora, né? Porque aí ele mata de longe, galera, com bastão, né? Que é aquele hack que eu falei pra vocês, troco. Eu até vi um vídeo já desse hack aqui no YouTube, que é de um gringo. Ele consegue te matar dentro da sua própria base, galera. Você pode estar dentro da sua base que ele consegue te matar, tá bom? E também te mata muito rápido, galera. Por mais que você esteja full titânio, full steel, full roupa de energia, não adianta, galera. Ele vai te matar muito rápido, tá bom? Ele entra dentro da base, quebra tudo o que quiser. Tem algumas partes da base que, se eu não me engano, ele não consegue entrar. Se eu não me engano, é porta simples, ele não consegue passar. Mas o que tiver de porta dupla, ele consegue atravessar tudo, troco. E fundação também, esse tipo de coisa, ele consegue atravessar tudo, tá bom? Então, o certo é você deixar alguma tesla, galera, junto com o gabinete, tá? Porque a tesla mata ele mesmo atrás da terra. Atrás da... debaixo da fundação, né, galera? Então, a tesla é a melhor coisa aí, anti-hacker, tá? O cara colocou duas ciclonitas aqui, galera. Já quebrou a parede de ferro, ó. É muita pelona, troca. É forte demais essa bomba, galera. Aba! Tá dando cobertura aqui, né, bem? O cara deixou a medalha na base dessa aqui, ó. Nem quis vupar o resto. Isso, falta 48. O cara chegou aqui, ó. Liberando, 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 liberando. Aperta um tiro. Ó, pelo amor de Deus, meu Deus, eu tô muito ruim. É, eu não sei se eu tô... quebra muito fácil tropa quebra fácil demais a parede da base eu não sei se o que eu tô muito tranquilo de petra que eu tô viajando mas eu tô muito ruim de pvp eu tô muito ruim meu Deus do céu e qualquer arma e eu tô com roupa de titânia aqui praticamente só falta bota de titânia que eu tô com bota de estilo mas pra titã de ficar full titã só falta bota então eu tô muito bem aqui de roupa galera e tô com a melhor arma do jogo que é a m762 ele vira que eu errei todos os tiros e o cara tava praticamente parado ali na tropa reto comigo só precisava tirar e ainda assim eu errei todos os tiros né o cara mata de bastão tá vendo provavelmente vai ser o hacker troca ele mata os caras dentro da própria base troca é que os caras coloca o gabinete o lute na parte de cima da base e e coloca tesla embaixo daí o hacker não consegue chegar no gabinete ou no luxo tá o problema é que o hacker consegue chegar perto se você deixar o gerador que liga a tesla galera se você deixar longe da tela o hacker vai lá e tira o combustível né vai desligar a tesla então você deixar o gerador longe da tesla o hacker vai lá e desliga a tesla né galera não vai dar nada então deixa sempre geradorzinho junto com a terra ali tá aí se o hacker tentar tirar o combustível do gerador ele vai acabar morrendo também e se ele tiver dentro da fundação de baraté vai morrer do mesmo jeito né galera a batida falando que o outro ali atrás da fundação eu não sei se é nessa aqui mas eu não tô vendo cara não até a outra fundação na frente meu deus como é que eu não vi isso sei lá ajudar ele ajudar não é capaz de eu morrer bem aqui troca do jeito que eu tô ruim opa foi pra quem né galera tá movido pelo 24 tomou 34 tomou 34 tomou 34 chuva de 9 tomou paixão de 9 morreu pra ti engraçado ah matou mas eu tô errando muito tiro galera muito tiro mesmo e eu tô travado literalmente travado é outra coisa bem galera eu descobri o porquê que o celular descarrega tá galera porque o celular é pra quem tem um pouco x3 pro né troca eu descobri porque o celular fica descarregando sozinho mesmo que você tenha com ele no carregador e jogando né troca o celular simplesmente não consegue carregar e também porque o celular esquenta tanto eu descobri o porquê velho é uma coisa muito fácil é muito fácil mesmo provavelmente é uma configuração que você mexeu né assim como eu mexo né galera a concentração que a gente mexe na hora que a gente entra no jogo é por isso que quando você vai jogar um jogo por exemplo é um jogo muito pesado ele trava bastante e também esquenta muito o celular né sem falar da bateria que mesmo no carregador se você tiver jogando o celular descarrega em vez de carregar né troca que é simplesmente uma configuração era muito simples né uma configuração simples de verdade galera então era assim como voltar de viagem eu tô vou fazer um vídeo pra vocês explicando como que funciona essa configuração tá bom e o porquê que você vai ver que realmente funciona galera o meu já desativei essa configuração que eu tinha ativado antes e agora o celular tá carregando normalmente eu tô jogando e ele continua carregando o carregador tá como a gente tava falando que era porque não usava o carregador original galera e na verdade não tá porque eu nunca usei o carregador original acho que no primeiro dia eu comprei eu já estraguei na verdade o gato né galera que eu amo gato e o meu gatinho ele foi comer os fios do carregador top aí ferrou com o carregador original o carregador original já tá a base eu acho que o menino tá só fechando lá o cara que ele vai dar dano morreu uma bosta embora parte 9 a gente tem que quebrar esse carro deles aí já quebramos o carro deles ali galera quebrou na bala mesmo o carro do patinho igual que eu fui perceber ó tem duas turbinas dos lados meu deus do céu imagina isso que deve correr grado caramba né troca bora parte 9 que bora parte 9 acelera bem tá pouco rápido chegar na base troca chegar bem rápido na base é que os cara vê que não tá chegando na base o rato já mata de longe mas no bastão ainda e conflito eu sei lá esse rato aí ele bate com o bastão e bate 50 bastão usado em um segundo bom troca como falei que eu sei do rato né galera não fazem chegar aqui na base o rato já chegou junto só que a medalha a gente conseguiu guardar na base tá a medalha tá guardada ali na na base troca então o hack não consegue subir aqui né tá na parte de cima não consegue subir galera tem bastante peso aqui em volta da base inteira aí o hack morre aí ó agora pegou minha arma desgramada ele me matou no bastão vocês viram matou o cara do bastão dentro da base é muito rápido dá 50 bastão aí desgramado tá debaixo da terra ainda por cima ele mata é os outros galera dentro da base com bastão e eu vi no vídeo que eu vi lá no youtube o cara dá 50 bastão usado em um segundo é como se fosse uma metralhadora tirando troca de bastão a metralhadora com munição de bastão né patinho só leva paulada na testa daí e matou o platinho também que tava com a bomba e foi lá dentro da base pegou o luxo do na bomba aquela ciclonita troca e o caixão tá com três horas de jogo deixa eu até olhar o idéia dele que rapidinho e olha que leve eu tudo só o que vai ser feito desse jogo troca cuidando aqui os meninos tá falando que ele tá raidando continua raidando parece que ele raidou um gabinete dos cantos essa aí eles estão usando aquele modelo de base que eu falei pra vocês que é horrível né que é a base de cinco gabinete a base de gabinete é só que é muito óbvio onde está o gabinete né eu já falei dos latinos ficar se vocês querem usar essa base de cinco paredes de cinco gabinetes só em vez de usar a base de um gabinete normal e faz a torre separada da base não essa torre junto com a base ali ó com o gabinete separado porque fica muito óbvio onde está o gabinete troca porque você não pode colocar o gabinete muito perto do outro porque senão você não vai conseguir colocar então já fica para quem tá raidando fica óbvio o lugar que tá o gabinete se você tiver online não dificilmente o cara vai conseguir raidar agora se você tiver off a não ser bom online a não ser que o cara joga em clã né um clã focado aí galera o desgramar acabou de entrar no jogo tem 15 minutos de jogo entrou agora do certo entrou só para raidar a base né só para raidar a na base a medalha e em vez de ir lá no outro ainda veio direto aqui manda pessoal pelo amor deus tira esses hackers tira esses hackers não é a mesma coisa não falar nada de certo é os cara fica dando risada da gente né é igual o hacker conta no jogo você fica chorando no chat ele fica dando risada né de certo os criadores do jogo a empresa fica do mesmo jeito é quando você reporta fica dando risada cá 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 olha lá morreu com mais um rato o botão ela tá jogando ó o boot está lá jogando de novo vai morrer para o rato de novo e vai continuar jogando é desse jeito vai fazer o que né mas em breve tá aí o perfeito na galera se Deus quiser a gente vai sair todo mundo esse jogo miserável aqui o jogo literalmente falido né tropeço é um famoso jogo falido então leve e o pai amado bom ele foi aqui que eu descobri tá tropa que o hack não não mata atrás não vê né você dentro da moita tá tropa porque tem uma bojinha bem aqui do lado aí foi quando eu entrei na moita eu descobri que o hack não tá me vendo o hack ficava entrando e saindo de bar da terra da minha frente e simplesmente não me matava era matava todo mundo estava passando ali e eu tava atrás desse mexendo e não consegui me ver troca aquela moitinha dia então eu descobri que esse hacker não consegue te ver dentro dessa moita e eu vi no comentário também o platina comentando é esse hack também você não ele não consegue entrar na torre não se canta um foco membro da do time fica ele é acabando com a munição do do rastrador na tropa aí o hack vem e raiva né agora eu não posso abrir porta porque o rap pode estar aqui dentro também galera aí o rap como ele não consegue entrar na atravessar essas paredes por porta do é simples então ele fica esperando alguém raidar alguém abrir a porta ele ele entrando né só ele fica invisível bom galera então é isso o vídeo vai ficar por aqui tá bom já se inscreve no canal deixa o seu like bem valeu e fui lá que deixa o like flash novis que